E essa aqui é pra serra pra toda a galera da rua da sombra, isso? Eu tenho amor, foi! Eu disse bem fuleira, bem fuleira Arrocha o amor! Eu disse bem fuleira, bem, bem fuleira Hoje eu também quero beijar sua boquinha Eu disse bem fuleira, bem, bem fuleira Deixa eu beijar na sua boquinha Arrocha! Arrocha o amor! Arrucha o amor! Arrocha! 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 Mas vai virar sua calcinha, eu disse vem, 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 vem Pois eu também quero ver a sua bocinha, eu disse vem, 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 vou colocar na sua bocinha Eu disse vem, 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 e eu também quero tirar sua calcinha É a fomberagem com você! A galerinha quando chega no começo, vai chamar sua atenção Pega lá com uma bocinha, e que mais vou pegar na sua bocinha Não tem vergonha de nada, ela é a fuleirinha A fuleirinha vai ensinar, vai e vai, ela pega com a perma, vai pegar sua bocinha Eu disse vem, 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 hoje eu também quero ver a sua bocinha, eu disse vem, 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 vou colocar na sua bocinha Eu disse vem, 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 pois eu também quero ver a sua boquinha Eu disse vem, 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 vou colocar na sua boquinha Simbora! Simbora! Simbora!